e aí eu quero por favor fala galera seja muito bem-vindo no canal crypto nicole brasil mas um vídeo para vocês pessoal o segundo com em paprica total capitalização hoje 275 bilhões de dólares quase 6% do aumento em relação de ontem galera ontem estava 259 260 bilhões 15 bilhões de dólares em um dia pessoal bitcoin ontem nove mil cento pouco agora nove mil seiscentos cinquenta e nove cinco por cento do momento nos últimos 24 horas e ter um 205 xrp tá balançando 28 centavos o xrp tá ganhando força mesmo pessoal 20 em 0,006 muito legal mercado só vamos nos assuntos o primeiro aqui publicado pela newslogical traduzindo e por congratula-se com uma empresa de liquidação de 30 milhões de transação entre estados unidos e méxico para utilizar o odl qual empresa esse pessoal intermix internacional money express comentei comecei esse assunto ontem aqui ó a intermix foi integrada como parte dos membros da reponente utilizando o onde o demand liquidity da rippo ou de l da rippo igual xrp pessoal intermix permite que os clientes enviam dinheiro internacionalmente dos estados unidos para 17 países da américa latina e caribe bem como cerca de quatro países africanos a empresa foi fundada em 94 e tem sede no na flórida com filiais em méxico e guatemala recentemente a liquidez do xrp corredor mexicano e filipino tem aumentado com o último anúncio mas crescimento pode estar no caminho mais crescimento certo pode estar pela frente galera pode ser tá muito perto esse publicação intermix internacional money express vamos confirmar no site do rippo tá aqui galera no site da própria empresa rippo está muito animado compartilhar um novo parceria com internacional money express confirmado o galera tá aqui publicado no site da rippo corredor méxico e o terceiro a maior corredor de remessa internacional 36 bilhões de fluxo 36 bilhões de dólares de fluxo ano 2019 galera muito grande 36 bilhões se tudo isso entra no no o dl será que esse que provocou o momento esses dias galera tem comentário aí que a gente está mentindo nesse canal que tudo que eu falo aqui fake news o que publicado pela news logical e confirmado pela rippo galera então tudo que eu falo aqui e tem prova por atrás porque publicado de um site noticiário news logical e um site confiável galera e confio nesse canal as pessoas que publicam aqui tem pessoa tem alta credibilidade e os escritores deles mas tem pessoa que critica e normal não porque é difícil agradar todo mundo nem Jesus agradou todo mundo né imagina sou eu e quem eu sou humano só né bom continuando aqui publicado pela da carência analytics o rippo pode chegar 145 dólares e boato ou real eu acho que possível né não tô falando difícil não tô falando impossível e realmente difícil alcançar mas tem grande chance galera impossível porque se a gente olha no histórico 2017 ocorrida 2017 mais de 37 mil por cento de aumento esse agora quanto esse se a gente a gente calcula a gente gosta de calcular por isso talvez as pessoas fica a não gosto olhando esses números calculando porque talvez a o xrp pode aumentar ultrapassar o bitcoin essas pessoas a muito otimista no bitcoin e o novo e eu não tem contra do bitcoin e não fala mal do bitcoin nem qualquer ativo digital estou apostando se eu vou mostrar para vocês o meu portfólio estou muito diversificado e não sou no bitcoin e não sou no no vizem e o que mais que eu apostei eu os projetos coreano ai com a esse ex a galera e não tem contra aí mas porque tem pessoa que quando eu mostro esses números pessoa já comenta negativamente nesse canal mas tá bom e normal o marc brown twitter quando comecei a investir todos me disseram xrp e uma farsa tá aqui ó e uma scam todo mundo falou no início que o xrp o scam todo mundo me disse que objetivo do cripto da cripto era ficar longe dos governos agora todos os projetos estão sendo usados pelos governos e aqueles que me disseram que o xrp era uma farsa se foram onde eles estão agora esse que vai acontecer nas pessoas no futuro que talvez aqui no brasil as pessoas que a não entendeu o propósito da do projeto xrp propósito da o visão da empresa ripor no início eles vão falar que a tá caindo não soube seu que seis meses não tem a não tem subida fiquei nesse aqui humano ficamos muito baixo nesse a gente ficou nesse todo mundo ficou não só aqui aqui no brasil todo mundo 750 dias ficamos nesse aqui aguentamos e agora a gente está havendo um crescimento e qual o projeto no criptomoeda que estão por perto nos bancos nos instituições financeiras nos bancos centrais no fundo monetário internacional no banco de compensação internacional no banco da américa no itaú santander qual quais nesses a criptomoeda somente o xrp galera somente empresa aí porque está trabalhando por perto eles estão contratando 47 vagas ativo eles estão contratando fortemente fortemente para crescimento aqui na américa latina galera próximo aqui publicado pela newslogical norte-america japan and south korea investors purchasing xrp actively américa de norte japão corea do sul os investidores nesses países estão comprando xrp ativamente e desde ontem o xrp experimentou um crescimento incrível e um aumento no número de usuários assim uma entrada de dinheiro passa para o toque e por entre os principais fluxos estão os financiamentos da américa do do norte japão e corea do sul a imagens brutas de xrp iluminando a mapa sustentando mais de 8 milhões de dólares por minuto galera esse no fiat link ele captou esse é o criador nesse aqui ele tem site fiat link.com vocês podem visitar lá você pode selecionar xrp a bitcoin ethereum quando ele captou essa imagem que ele vê olha o transação em um minuto foi feito o trade de 8 milhões acho que ensina em dólares 8 milhões de xrp por minuto galera e muito imagina se milhões meu deus vezes 4 24 milhões não 32 milhões de xrp muito galera sem dólar está mas aqui embaixo tem mais próximo aqui brad garlinhauz respondeu para uma nova graça sobre o previsão do xrp esse ano que está performando muito baixo é realmente se tem comentário que a gente pode deixar passar tem momento que a gente deixa dois três quatro vezes passar mas chega um ponto que temos que responder de vez em quando quem esse brad garlinhauz está segurando olhando os a fadna fear uncertainty doubt medo incerteza e dúvida ele ficou ligado olhando aí no twitter de vez em quando ele responde quando as pessoas pesado comenta ele responde galera quem tem esse mais novo grátis se ou da empresa galaxy digital ele é muito bem investido no bitcoin ele quer derrubar talvez na esse esse que tô falando em opinião minha ele talvez quer derrubar o xrp diz acreditar que o desempenho do xrp este ano será semelhante a 2019 o preço do xrp caiu 0,35 centavos em janeiro do ano passado para 19 centavos no final do ano passado uma queda de 45 por cento no mesmo período o bitcoin ganhou aumentou 89 por cento subiu de 3.700 para 7 mil aqui ele destacou aqui o seu brad garlinhauz e apontou os primeiros ganhos do xrp esse ano o xrp superou o btc e o mercado de criptomoeda mais amplo em 2020 o xrp aumentou 44 por cento contra 33 por cento do bitcoin pessoal quem tem a aplicação quais nesses projetos que tem aplicação no nosso vida que vai ficar no mercado o mercado galera xrp tem aplicação um vídeo em tem aplicação e aí ontem aplicação porque ele vai conectar os outros a black chain interoperabilidade interoperabilidade não sei se eu traduzir certo o icon são a projeto sul-coreana muito forte eles estão fazendo parceria com o governo sul-coreano com samsung e estou apostando um pouco com eles também não tem muito mas a tem muitos projetos o que brad garlinhauz falou ele falou publicamente que noventa e nove por cento nesses criptomoeda morrerão por causa da falta de uso não tem aplicação no nosso vida real a empresa ripor está trabalhando para fazer internet dos valores liquidez instantâneo liquidez sob demanda limita e elimina o sistema de nosso vosso account 27 trilhões de dólares parado não sou eu que estou falando esse aí os executivos da ripor os bancos centrais eles sabem que sistema swift e muito caro lento e e não escalável galera o swift dominou porque quase cinco décadas a empresa ripor oito nove anos já tem muito parceria 300 instituições financeiras bancos comerciais vão bancos de investimento bancos centrais 300 galera fora dos um parceiro indireto quando eu falo o parceiro indireto por exemplo banco santander direi parceiro direito com empresa ripor o banco santander tem só parceria com outros corredores e esse futuramente vai correr no mercado do reponete continuando aqui o ipo liderar todos os investimentos em criptomoeda e black chain no quarto trimestre de 2019 como rodada de financiamento de 200 milhões de dólares publicado hoje pessoal a gente sabe nesse que esse bi road 66 e quem mais aqui tetragon investiu na empresa ripor recadou 200 milhões de dólares nesse arrecadação a empresa ripor foi avaliado avaliado 10 bilhões de dólares brad garlingão se o da que o seu financiamento ajudará a empresa executar seus ambiciosos objetivo de transformar o setor de pagamentos transfronteiriços estamos em uma forte posição financeira para executar contra nossa visão à medida que as outras pessoas no espaço do bloco em desaceleram seu crescimento ou até desligaram e acelerarmos nosso imposto e liderança do setor ao longo de 2019 para contratar 47 engenheiros com alta qualidade não é barato galera por isso precisa financiamento próximo aqui e a universidade mais famoso mais alta avançado em relação à tecnologia massachusetts instituto de tecnologia de do massachusetts transformará o bitcoin nova tecnologia promete aumentar drasticamente a alta velocidade da criptomoeda esse galera realmente e um ponto negativo do bitcoin e eu não tenho nada contra do bitcoin eu sinceramente eu concordo o bitcoin como reserva de riqueza se você guarda ele por longo prazo ele tem valor porque ele mais escasso do que ouro do que prata galera só tem 21 milhões de bitcoin 18 circulando e cada raven cai pela metade ou recompensa do do bitcoin esse mais escasso mas o transação velocidade dele não e é muito apropriado para pagamento galera tá aqui ó o bitcoin 7 transações por segundo até você recebe o seu pizza café seu comida seu bebida já tá não tá fresquinho mais o seu pizza já tá frio seu café já tá de lado olha olha o xrp 1500 transações por segundo e já mostrei várias vezes nesse canal visa 24 mil transações por por segundo mas por simples upgrade o o deve short falou ele pode alcançar 50 mil transações por segundo no momento não há necessidade ainda não há necessidade ainda mas assim que aumenta o volume eles têm indicador lá pessoal eles vão fazer upgrade a sistema bitcoin se aumenta quatro vezes conforme nesse publicação transações de criptomoeda aumenta por quatro vezes aumentar a velocidade do bitcoin quatro vezes 7 28 30 segundos 30 38 transações nem redonda 30 transações por segundo nem chega perto aqui galera a próximo aqui o é que a aula um tel of the corona virus might slow bitcoins acho power growth como o problema na china corona vírus pode reduzir o crescimento poder de rach do bitcoin galera a cidade o ron onde começou esse esse vírus corona coronavírus a cidade de Wuhan tem 11 milhões de populações a se eles não conseguimos movimentar se eles não conseguimos conseguir se alimentar porque tá fechado para a cidade não permite sair não permite entrar como eles conseguem manter o se tem a mineração naquele cidade eles têm que desligar o mineração deles por causa do problema de vírus e se pode cair o rach power o poder de rastro bitcoin esse não é esse um ano notícia negativo para para bitcoin galera mas estou torcendo que vai ficar bem a china galera e não tem contra no bitcoin não tem contra no na china eu quero que eles saem nisso aí porque senão é legal para para mundo galera próximo aqui o que é publicado duas horas atrás bitcoin ativos mesmo mas não me travo a pilha transação no canto o bitcoin alcançou atende o marco importante com meio bilhão de transações confirmados muito legal parabéns o bitcoin galera em essa é a publicação novembro ano passado mas eu fiz uma questão de pesquisa o que provocou da corrida de touro em ano 2017 segundo pesquisa da universidade de ohio e universidade de texas o bitcoin chegou 20 quase 20 mil de dólares no final de 2017 por causa do movimento de uma baleia só galera única baleia provocou a corrida de touro vamos olhar isso aqui o xrp subiu 11 por 20 por cento com esse movimento de 32 milhões de xrp carteira para carteira na mesma extensos betham será que esse não é o movimento baleia galera mover no meu ponto de vista esse é um movimento gigante a a gente movimenta 500 200 mil 10 mil o que e 10 mil de 32 milhões de xrp esse é um movimento baleia galera movimento gigante 32 milhões de xrp que vale quase nove milhões de dólares foram transferidos de uma carteira para outra a a transação foi feita quando o xrp da rippo subiu 11 por cento já tava subendo ou ele que provocou a subida porque tem muito coisa muita coisa acontecendo ou intermex em todo lugar eu mostrei no início nesse vídeo moneygram na o dl nos corredores austrália a corredor filipinas méxico a japona estão bombando os outros volumes eu vi um boato aí que uma dos a causa não só nesse baleia que causou a corrida de torno de 2017 o movimento do dos corredores a sul-coreano e japão galera que provocou e não sei o que país esse baleia que provocou esse aqui qual país qual exigente mas bom a não vou explicar muito esse vídeo espero que vocês gostaram de ser atualizações tudo que eu coloco aqui somente minha opinião pessoal não é conselho financeiro tá faça a sua parte faz sua pesquisa antes de tomar decisão conversa com seu pai sua mãe sua mulher seu amigo realmente vale a pena investir no xrp e o meu conteúdo aqui apoia no seu trabalho de sessão mas não bate martelo por causa que eu falou que eu investi nesses moedas não faça sua parte porque quando soube esse aí você fica muito orgulhoso no seu trabalho e você vai falar nos seus parentes esse meu trabalho e quando houve um perda também toma responsabilidade não critica não é assim porque eu não sou um coach financeiro eu não faço um coach financeiro em qualquer trabalho desse tipo eu somente uma pessoa comum colocando meu ponto de vista atualizando vocês coloquei meu ponto de vista e especulação um pouco a gente está aqui para especular a gente quer ganhar e para ganhar a gente especula um pouquinho bom, se é a sua primeira visita aqui, não esquece de se inscrever liga o sininho, dá like compartilha, muito obrigado até o próximo vídeo galera